A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça considerou o vale da cláusula penal proposta pelos compradores de um imóvel que previa a perda total dos valores pagos em caso de inadimplência. Os ministros usaram como base os princípios da boa-fé contratual e da vedação à adoção de comportamento contraditório pelas partes contratantes. O contrato tinha valor de R$ 1,6 milhão e previa o pagamento de um sinal e mais duas parcelas. Com dificuldade de fazer o pagamento, os compradores propuseram um aditivo em que reconheciam a dívida e assumiam o compromisso de quitá-la. A nova cláusula estabelecia que, em caso de inadimplência, os valores pagos seriam retidos pelos vendedores a títulos de perdas e danos. Como ao final do prazo os valores não foram quitados, os vendedores acionaram a cláusula penal e rescindiram o contrato. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal julgou o vale da cláusula porque trata-se de compromisso de compra e venda firmado entre particulares, estando sujeitos às normas do Código Civil. Para chegar a essa conclusão, o TJDFT considerou primordial a existência de mensagem de SMS enviada por um dos compradores ao corretor de imóveis, sugerindo a inclusão da cláusula penal no termo aditivo. A terceira turma do STJ, por unanimidade, negou o provimento ao recurso especial dos compradores. Para o relator do caso, ministro Vilas Boas Cueva, não há nos autos descrição da existência de risco à vida ou integridade de algumas das partes que caracterize o estado de risco ou perigo previsto no artigo 156 do Código Civil de 2002 e que justifique a anulação da cláusula. O ministro ressaltou que, nas relações contratuais, devem se manter a confiança e a lealdade, não podendo a parte contratante exercer um direito próprio que contraria um comportamento anterior. Para o relator, a invalidade da cláusula ou mesmo a redução da penalidade, conforme pediam os compradores, implicaria ratificar a conduta da parte que não observou os preceitos da boa-fé em todas as fases do contrato. O negócio jurídico se baseia em vários princípios, dentre eles o princípio da lealdade, da boa-fé, ou seja, ambas as partes contratuais, quando estão no negócio jurídico, devem se basear na boa-fé.